Fala galera, tudo beleza? Santos Farid e Fama Pros Online Galera, tô com o ventilador no tubo silêncio Ele liga, mas trava a ligar e fazendo barulho Ele fica travando quando você liga ele e fazendo barulho Vou ligar aqui pra você ver Tá vendo? Tô fazendo barulho Não liga Galera, esse não Vamos ver que defeito é esse galera Ele não liga, mas faz barulho e fica travando Vamos ver que defeito é esse Bora pro vídeo Tiramos a grade aqui E identificamos aqui galera Que é uma folga excessiva Pra frente Não pros lados Pra cima e pra baixo Não tem folga A folga mais pra cima Pra frente e pra trás Tá bem pra trás Muito grande Vamos abrir aqui Vamos abrir aqui pra gente ver Vamos abrir aqui pra gente ver Vamos abrir aqui Vamos abrir aqui Vamos abrir aqui Olha a folga Muito grande Pra frente e pra frente e pra trás Pra do lado não tem Só tem mais pra frente e pra trás Isso acontece galera Porque a arruela Eu vou mostrar Vou mostrar pra vocês aqui Essas arruelas Ela se parte Quando a mulher ficando muito velha Ela se parte, se quebra Aí Ele fica com essa folga Muito pra frente e pra trás Por isso Por isso que eu vou entrar dando parte A gente vai A gente vai Abrir aqui o resto Pra gente chegar aqui no motor Tirando aqui o capacitor A capacidadeira de um e meio Pronto Vamos tirar esses quatro parafus aqui Vamos abrir aqui Tirando aqui todo o Parafuso aqui ó Tirar um pouquinho Colar aqui geben Proque Pronto Com esta E aqui A gente vai dar uma folga ali Você pode misturar aqui que é bruxo? Eu também vou dar. 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 para ver se a folga saiu não pode ficar só apertando, porque é um folga mínimo vamos apertar aqui não se eu só apertar, mas eu sempre posiciono vou botar aqui vou botar aqui vou botar aqui 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 só não vou botar aqui agora vou botar aqui vou botar aqui pronto aqui 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 A gente vai dar uma boate de dente aqui, centralizando. Vamos botar essa agora. Vamos botar a ferramenta aqui na porta. Agora a pressão. Vamos botar a ferramenta aqui na porta. Vamos botar a ferramenta aqui na porta. Vamos botar aqui na porta.